Justin Timberlake é preso em Nova York. Maís está à procura de um marido. Belo e Graciane estão juntos de novo? Olá, meus amores! Sim, ele voltou! O Na Cama com Fofoca está no ar, com muitas notícias quentinhas pra gente descansar. E será que a nossa convidada Mari Gonzalez é fofoqueira que nem a gente? Olha que chegou! Você é fofoqueira? Maravilhosa! Vamos ver hoje! Que tu gostaria de fofoqueira, né? Então vamos! Vambora que hoje está quentíssimo! Belo e Graciane Barbosa podem estar juntos novamente. Segundo o jornalista, o casal está morando na mesma casa, mas ainda não reatou. Em seguida, Graciane confirmou que em entrevista que divide sim a casa com o ex e soltou. Por que não viver na mesma casa pra resolver nossos problemas de forma definitiva? O casal anunciou a separação em abril deste ano, após 15 anos de relacionamento. O que será que vem por aí? Gente, estou morando junto, é? Eu achei! Eu acho maturidade, viu? Também acho! Também acho! Resolver morando junto, eu acho uma maturidade. 15 anos! Será que tem um remember ali, um flashback? Ah, eu acho que pode rolar, gente, na mesma casa, né? Eu acho assim, está todo mundo ali meio aflorado. Aí vai uma conversa... E bem que essas casas também são enormes, né, amiga? Às vezes nem encontra, né? Cada um no seu quarto nem encontra. Às vezes fica cada um num cômodo e tal, é bem fácil sumir dentro de uma casa grande. É verdade, é verdade. Quando não quer mesmo, é conveniente. Mas eu acho que são adultos, estão se resolvendo. Se tiver que voltar, eu torço muito pela felicidade de vocês. Amo vocês. E a gente sabe que toda separação sempre é muito confuso. Não cabe a ninguém meter a colher. E toda relação tem suas questões e cabe a eles resolverem usar. Inclusive, nossa amiga Grace tem um... Ih, mas o quê? Ontem eu fui ver o filme dela. Ah, que foi? E aí? Ela é um casal com a Evelyn. Sim. O filme é ótimo, tá, gente? Inclusive, assistam. Ó, pra eu fazer andar de graça. Gostei, gostei. Tem que divulgar mesmo. É. Madrugada animada para Fernando... Zor. Zor. Segundo o jornalista, o sertanejo teria dado uma festinha íntima para alguns amigos em sua mansão. Entre os convidados estariam garotas e garotos de programa. Tudo teria começado com um date. Mas o evento foi crescendo, foi escalando. Alguns seus amigos teriam chamado os profissionais. E o que será que rolou por lá? Gente, que loucura é essa? E aí? Foi preso, foi? Não, não. Tomou muito. Tomou muito. Tomou muito. Olha aí, aquela fofoqueira que aumenta. Terminou em cadeia? Só que já terminou em quem? Ilícitos de drogas, cadeia? Como que foi? O telefone sentiu. É perigosíssimo. Foi perigosíssimo. Não. 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 Eu queria entender. Foi um date. Aí foi convidando mais amigos para entrar na festa. E depois a festa virou uma festa de profissionais de sexo. Só quem estava lá que vai saber o que aconteceu. Esse povo... Eu fui para uma festa. Que negócio de festa. Não é. Festa é complicada. Porque aí tem que guardar o telefone. Lacradinho. Deixa seu nome e bota lá, amor. Você já foi em alguma festa? Já. Tem várias que são assim. Eu sou essa. Eu já gostei de festa. Mas um dia você vai nessa. Um dia você vai nesse estilo. Eu acho que não. Eu não quero ir para uma festa dessa. Eu não acho que não. Mas é importante curso, sabia? Porque quando a gente está com o celular, a gente fica muito nesse negócio de postar foto, vídeo. Quando você está com o celular guardadinho, você consegue interagir com as pessoas. É. Os poucos eventos que eu fui para curtir, para dançar, geralmente são samba, algo do gênero. Então, não vou ficar com o celular. Porque eu quero sambar hoje até acabar. Então, assim. É samba. Sai igual uma lulamba. Júlio, suada, feliz da vida, deixei a alma ali na festa. E vou embora. É que as pessoas fazem isso, para os convidados interagirem, porque a gente não interage. É, porque a galera faz isso, né? Eu soube de festa também, que tem entrevista. Entrevista? Eu soube de uma festa aí, que tem uma entrevista para você poder participar. Essas aí são as coisas da tutela. É, gente. É, o mundo subterrâneo do Rio de Janeiro. Olha, a gente abre bem, tá, viu? Não, quem sabe quem vai saber dessa história? E agora, Thiago Defante. Um beijo para você. Você sabe do que eu estou falando. Nossa, gente. Ai, vai, vai. Sentir aqui. E vamos para a próxima notícia do dia. Justin Timberlake é preso por dirigir embriagado em Nova York. Em seguida, o cantor compareceu ao tribunal e foi liberado. Mas terá uma nova audiência no próximo mês. Eu vi as fotos e, inclusive, a foto do Justin tá lindo, né? É o beba do preso mais lindo do mundo. Ele tá incrível. Agora bebeu, né, gente? Porra. Vacilou, né? O policial não reconheceu que era ele. E aí ele falou alguma coisa sobre turnê. Eu acho que foi uma coisa tipo, ah, tem uma turnê aí. E o cara, que turnê? É, tá tudo errado, né? É, tá tudo errado, né? É, quietinho. Bora. Vai pro Justin, vai pro Justin. É, gente, pediu, né? Tá errado, tá errado. Ele pediu, desculpa, né? Era bom ficar se preso. E a gado dirigindo, tudo errado, né? Ele tá todo errado. Ainda não tem a visibilidade que ele tem, né, cara. Não pode dar esse mole. Tem que ser exemplo. da vida do artista, né? Você tem que ser exemplo pros outros. Hum, hum. Então, sério. É. Esse aqui é um programa de descredibilidade. Escorregou, hein? Escorregou. Não tem nem como defender. Não, é. Não tem pano pra você, tá, Justin? Não tem pano. Tem pano pro Justin. Corte, Juliano. Floss. Floss. Acertei. Agora acertei. Aê. Gente, eu sou muito ruim com os meus amigos. Olha só. Eu conheço alguém que é muito parecido. Criticam Natalia Dill após atriz de a nota 9.9 para o influenciador. na dança dos famosos. Após a avaliação da atriz, que foi jurada no quadro, Juliano foi eliminado por uma diferença de um décimo, que gerou revolta dos seus seguidores. Alô, mãe, estou na Globo. Olha onde a gente tá no carrinho da Globo. Cara, eu não entendo, assim, a chateação dos seguidores, porque os seguidores, né, amam a pessoa, quer defender, tem toda essa coisa ali de estar junto e apoiar. Mas também a jurada tava lá pra dar a nota dela, né? Cada uma na sua função. Eu vi que rolou um bafafá na internet, do tipo assim, ah, a Natalia não poderia ter dado um ponto nessa questão, porque é uma questão particular do jurado técnico, né? Do júri técnico. E ela não é, e teve um bafafá sobre isso. Por exemplo, como ela era o artístico, ela não deveria dar esse conceito técnico. Mas, enfim, eu me coloco no lugar de jurada e é uma competição, tá? Tá já chegando na reta, né? Tem que ficar atento aos detalhes. Mas é isso. Independente se ela é jurada técnica, artista e o que é que for, ela é a jurada. Sabe? Ela é a jurada. Se você tivesse competência pra ser jurado, você tava lá, você não tava comentando na internet. Ela sabe muito mais do que você. Tem o que fazer. E não tem o que fazer, não adianta ficar sofrendo. Mas eu entendo. Ele não queria ser eliminado. Isso foi assim, com sentido. Mas, gente... É, porque também os fãs do Juliano são fãs mais jovens, né? Como os nossos também. Sim. E a galera mais jovem, ela é uma galera mais perforosa. Sim. E elas não... E tá ali na torcida, quer que dê certo, quer que ganhe. Exato. Todo mundo quer, né? É, não tem o que fazer. A Natalia tem que continuar plena, segura da sua escolha, da sua decisão. Ele simplesmente vai agradar. Não é nenhuma questão pra ela. É, não. Toda bonita, dona bombosa aí na novela. Cheia de coisinha pra fazer. Não dá pra agradar todo mundo, né, gente? Nem já, Jesus. Maísa conta que está solteira há três anos e que procura conhecer o futuro marido. Quero namorar pra casar. Não quero namorar pra ser um passatempo. Estou procurando. Quando for pra ser, espero encontrar uma pessoa incrível de ser a atriz em entrevista. E vai encontrar. Porque você é maravilhosa. Maísa, maravilhosa. Vai estrear agora? Uma mulher pra casar, sim. Tá certa, sim. Valoriza seu passo, sim. Vai ser maravilhosa, sim. Se preserve, sim. Se cuide, sim. Que vai dar tudo certo. E você vai encontrar alguém na hora que for pra encontrar. Exato. E vai ser pra casar. É. E provavelmente vai ser aqui na Globo, que a gente sabe que as pessoas costumam casar aqui nos bastidores. Vai acabar se encontrando, se apaixonando por alguém de cena. E vai dar tudo certo. Mas é maravilhosa. Merece ser muito feliz. Carismática, gente boa, humilde, talentosa. Sim. Vai estrear agora, a gente vai assistir ela. Cara, vai ser tão legal, né? Vai ser tão legal, né? Uma nova etapa pra sua vida, mulher pra cima. Nossa, viu, hein? Muita gente nova pra conhecer. E o marido, vem na hora que for aqui. Ih, maravilhosa. Vem cá, 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 Vem cá. Beijo! Beijo! Tchau!